Tenho-me a dizer que grande noite, grande noite, muito bom. Onde é que eu vivi? Está-se ido no... Estamos live. No Beleza, está-se ido no Beleza. Estamos live. Estou capaz de lá até nos 90. Oi! Olá! Então, como é que tu estás? Estou ótima. Estás bem despostinha? Estou bem despostinha. Por acaso estou com uma dor no ombro. É a gente porque todos nestes estúdios, metade das pessoas que estão nestes estúdios estão com dores. A equipa hoje está muito bonita. Estás no ombro? Estás com uma dor no ombro? Sim. Estás no ombro. Isto é a pior maneira de começarmos isto, não é? O Marco apanha um escaldão no pé. Portanto, o Marco é pior do que eu. Já ninguém apanha escaldão no pé. Olha, eu estou com uma dor no cotevelo. Aí, tu espardalhaste. Ontem fiz o Valtudo e, pá, pus-me a fazer uma maluquice com um gajo do wrestling e, pá, e deixei-me. Pronto. Vamos lá começar com isto. Vamos começar do princípio. Estou muito contentinha e indesiasmada com o episódio de hoje. Temos um grande convidado. Temos um grande convidado. Manuel Jair era muito bem-vindo. Exato, que já perdeu o sentido do amor. E já perdi alguns centímetros também. Exato. Manuel João Vieira é convidado do Maluco Elesa pela primeira vez. Estou muito contente. Muito obrigada por ter vindo, Manuel. Ah, está por vós. Obrigado pela menina ter vindo também. E acho que temos todos que nos vir um pouco. Quem é Manuel João Vieira, para quem não conhece? É músico, pintor e professor, segundo a Wikipédia. E empresário. E empresário. E empresário do Neste. E honesto. Que é raro em contar. É vocalista das bandas Era Pá 2000, Irmãos Catita e Corações de Atum. Criou e encarnou diversas personagens em palco, como Lelo Universal, Lelo Marmelo, Elvis Ramalho, Orgasmo Carlos ou o Catita. Anunciou também a sua presidência à República Portuguesa em 2011 e em 2016. O candidato Vieira dizia que só desiste se fosse eleito, que ia dar um Ferrari a cada português e mandar ao catifar o país. Quero terminar esta apresentação com uma pergunta. Será que vem aí nova candidatura para 2026? Espero que fiquemos a saber durante esta conversa. Muito obrigada, Manuel. Ah, patronos, façam perguntas ao nosso convidado. Um like no YouTube, que é sempre bom. Façam superchatos também, o que vos apetecer. Vou pedir ao Marco para soltar a ganda genérico e vamos arrancar com esta super conversa. É isso, é isso. Ganda, ânimo. É isso. Bom, tranquilo. Bem-vindo à internet, Manuel João. Estás a gostir? Não, eu sinto-me bem na internet. É o único sítio onde eu estou bem. Na internet e às vezes também ando num buraco no meio do chão. Mas olha que não é muito diferente a internet e um buraco no meio do chão. E também na minha nave espacial. Ah, aí está. Obrigado por teres vindo, saído da tua nave espacial. Epá, eu tenho que dizer-te isto. Eu já te entrevistei algumas vezes, não sei se te recordas. Lembro-me todas as vezes de uma forma muito nítida. Muito nítida. E hoje é diferente porque hoje estás num projeto que é meu, que é o Maluco Beleza, estamos na internet num buraco também, que é como se fosse um buraco no chão. E eu lembro que as vezes, todas as vezes que te entrevistei, estava sempre muito nervoso. Hoje estou preocupantemente calmo. Nervoso, porque tu sempre foste um gajo difícil de entrevistar. Mas já não sou, já não sou. Já não és. Não, já foi de outro tempo. Epá, porque sempre muito imprevisível, muito, muito, epá, muito fora da caixa, respostas completamente fora. Mas eu sempre curti isso, devo-te dizer. Entrevistei-te no Cabaré da Coxa, uma ou duas vezes, e noutras ocasiões também, em reportagens. E hoje, epá, eu não sei se isto hoje vai ser uma conversa meio delirante, se vai ser uma coisa séria, se vai ser, epá, não sei. Nem sei o que é que tu estás à espera. Se é que estás à espera de alguma coisa. Eu acho que devemos todos, eu prefiro começar uma conversa sem saber do que é que estou à espera, porque, não sei porquê. Mas acho que é por preguiça, porque dá muito trabalho estar a pensar naquilo que se vai esperar. E então, eu não gosto de trabalhar assim tanto. Portanto, logo se vê. É o que vier e, então, está. Ótimo. Assim mantemos as expectativas, não há expectativas e é o que for. As expectativas são infinitas. Pois, se as expectativas são infinitas. Dentro da caixa. Dentro. Percebem o que é que eu quis dizer, há bocado? Manuel João, ENAPA 2000. Existem, não existem, acabaram... Vão recomeçar... Falam-nos ENAPA 2000. O que é que é feito desta banda que marcou várias gerações, inclusive a Ana, que viu um espetáculo, ENAPA 2000? Sim, 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 foi o ano passado. O ano passado. Eu já havia há bastantes mais anos. Era o outro ENAPA 2000, era o outro Manuel João. Mas quer saber qual é que é o estado de saúde do ENAPA 2000? Bem, o ENAPA 2000, nós estamos a promover agora uma campanha fúnebre. Infelizmente a agência barata já não está cá, a própria agência barata morreu. Ah, morreu antes do próprio... Morreu, foi comprada por uma outra funerária. Nós estamos então num estado necrótico e estamos a tentar fazer a nossa turnê do fim do mundo e do fim da vida do ENAPA 2000 e estamos a andar para aí a dar concertos da turnê do fim do ENAPA. Porque eu tenho um objetivo no meio disto tudo, ainda, isto porque a gente nunca ensaiamos, nunca ensaiamos, assim não dá. Eu tenho um objetivo que é fundar um grupo de rock cristão com raparigas, com raparigas da minha congregação que toquem, sei lá, bateria, órgão, estas coisas assim. Vários instrumentos. E cantar canções, sobretudo para louvar o Senhor. Mas isto só acontece depois de ENAPA 2000 serem enterrados, porque é incompatível. Eu acho que... Ou achas que é incompatível? Eu vou tentar, vou tentar experimentar, fazer um concerto dentro de um mês ou dois. Eu queria, a 13 de maio, mas não vou poder, talvez 27 de maio, talvez noutra altura, queria fazer um concerto de rock cristão para ver se a nossa congregação já tem mais do que de 5 pessoas, porque eu acho que a partir de 12 pessoas numa congregação, já é qualquer coisa. De qualquer maneira, usando a PAD 2000, estou aqui a falar diretamente com eles, se eles por acaso virem este programa, vocês não querem ensaiar, não só não querem ensaiar, como cada um vai tocar uma coisa diferente no ensaio, e é muito confuso. E eu estou a ficar velho e muito cansado. Espera, mas há uma morte que está a acontecer. É a mim não. Há uma morte, claro, a tua e a todos nós, mas na PAD 2000 há uma morte lenta que está a ser celebrada, certo? Sim, está a ser explorada. Explorada, explorada, explorada. Por tempo indefinido, portanto não há uma data para o enterro final. Quando começa o princípio do fim, o fim do fim não virá muito longe, mas tudo isto é muito relativo em política e também na vida de Zena para a PAD 2000. Os governos são eleitos por períodos determinados que são certos, mas a morte das bandas de rock não é governada da mesma forma e, por outro lado, também não é validada pelos eleitores. E a morte resta para outras leis, não é? E a lei do público, nomeadamente. Então porquê... Eu tenho que perguntar-te isto, porque o Zena para a PAD 2000 existe há quantos anos? Vocês fizeram há pouco. Há muitos. Há muitos. 80 e tal. 80 e tal? Acho que começaram nos 80 e tal. Acho. Nos anos 80. Não sabes a data certa? Não, mas acho que há um baterista que sabe isso e talvez um baixista que devem saber quase de certeza e há uma rapariga que devem saber. 1984, diz aqui. Ah é? Olha. Sim. Lembra? Está aqui. Lembras-te? Ah, é natural que seja, porque fizemos uma exposição, eu fiz uma exposição com o grupo homeostético nessa altura na SNBA e tivemos um concerto. Portanto, pode ter sido, por essa altura já estávamos ativos. Quer dizer, ativos a fazer merda, mas ativos. Mas que seja. Mas olha, isso interessa-me. Já que estamos aqui a falar das origens da ANAPA 2000, em 1984, já existia uma protobanda antes desse concerto existir? Ou a coisa aconteceu? Sim. Epá, não. Havia uma banda anterior que era uma banda, assim, mais ou menos revolucionária. Eu queria também dizer uma coisa. Convidaram-me para participar na corrida ou na maratona da Festa do Avante, mas eu estou de canadianas e, portanto, não vou poder ir. Mas eu tínhamos uma banda que chegou a tocar na Festa do Avante, que era o... como é que se chamava aquilo? A Banda Almóndega. E a Banda Almóndega tinha canções mais ou menos de intervenção, dentro da linha de pós-74. E nós tínhamos para 17 ou 18 anos. E parte das nossas músicas eram de intervenção, mas parte eram coisas para a gente gozar. E parte dessa banda acabou por fazer coisas para gozar que não tinham saída nessa banda de intervenção e acabaram por ir para o outro lado. E foram para a Zena Pá 2000? A Zena Pá 2000. Consubstanciaram-se tudo a Zena Pá 2000? Sim, a Zena Pá 2000. Acho que o nosso primeiro concerto foi num prédio em construção, em que o pessoal estava a comer coratos no meio do almoço ou a jogar à sueca. E nós estávamos a tocar ao mesmo tempo. E na altura não tínhamos baterista, era só batuques, guitarra solo, voz, pouco mais, guitarra e guitarra solo. Espera, desculpa que eu estou a descobrir isto pela primeira vez. Havia um projeto chamado Almóndega? A Banda Almóndega. Estamos a falar em início dos anos 80? Sim, início dos anos 80, sim. Acho que não é fim dos anos 70, mas é tipo... Mas ainda se sentia os... Havia ecos da revolução? Havia ecos de 1979. Ainda havia... Isto é, era uma banda que ainda tinha um sentido utópico, ao contrário de Zena Pá 2000, que se podem dizer... Atópicos. Distópicos, atópicos, ou mesmo tópicos. Ou mesmo tópicos. E trópicos. E, portanto, eu acho que há uma... Acho que depois da questão da revolução, não revolução, e daquilo que se chama agora o liberalismo e dessa coisa do Reagan e não sei o quê. Acho que o que acontece é que há... Havia dois tipos de utopias. Havia uma utopia salazarista. Temos um país porreiro, que tinha as suas colónias, mas nós tratávamos bem toda a gente. E tínhamos o carteiro e não sei o quê. Tínhamos um pide em cada esquina, mas era tudo uma coisa muito respeitável. E organizadinha. E não havia Coca-Cola. Pois não. Eu lembro que eu bebia Canadá Dry quando era puto. Porque era permitido por alguma razão que eu não... E Coca-Cola não. E depois... Mas havia uma utopia desse país portugalinho perfeito, que é maior que os outros. Não sei o quê que era. E depois havia do outro lado uma utopia, que era exatamente de sermos todos iguais e conquistarmos o futuro e acabarmos com a esclerose do salazarismo e que tudo ia ser melhor. E o que possibilitou isso foi exatamente uma visão a preto e branco das coisas. Que fazia com que tudo fosse bom de um lado ou do outro. E agora, quando verificamos que a realidade é... É pódio e cromáticos. Parece muito complexa. Se calhar não é. Se calhar é a mesma coisa. Mas com um manto de complexidade para a gente ficar atordolados e não conseguimos resolver nada. Pronto. De qualquer maneira, como reação a essa falta, a esse sentido do fim da utopia, nós reagimos de uma forma alarve e pelo humor. Pronto. Porque não nos apetecia fazer letras tipo de amor ou convencionais. Apesariam-nos fazer qualquer coisa diferente e curtir música, basicamente. Mas espera lá. Não era uma banda reacionária, nesse sentido, não é? Porque vocês gozavam com o fim da utopia, mas nem toda a gente percebia que isso era um gozo. Então levava a sério... Não, não. A banda Almondga era utópica. Ok. Claramente. Completamente. O Senna Pá 2000 é que ficaram assim, resolveram, reagiram exatamente contra a utopia e reagiram contra a falta de perspetivas de uma sociedade organizada que pudesse ser melhor, já nos anos 80. E estamos agora a ver que a sociedade está muito melhor, afinal, ainda não. Está ótimo. Está muito fixe. Há registros de Almondga ou não? Há registros... Há gravações em cassetes. A sério? A sério. Mas, olha, na internet não há. Não, não, na internet não há. Se for à procura de Almondga, Manoel João Vieira, não há. Não, eu teria que pegar-lhe umas cassetes, passá-las para digital e pô-las na internet. Talvez um dia faça isso. Mas é que seria giro. Há quanto tempo não houve? É pá, eu acho... Está lá guardado uma gaveta de toque. Eu acho que o meu primo, João Lucas, que está no Brasil, que era pianista e acordeonista, me disse, é pá, encontrei umas cassetes e tal, não sei o quê, portanto, elas existem. Elas existem. E eu acho que tenho lá umas cassetes. O meu problema é o meu deck de cassetes. Mandei-o arranjar agora. Só que, entretanto, fizeram obras e com o pó, não sei se eles estavam. Mas vou descobrir o que é que eu tenho nas cassetes, que estão numa mala. Mas tens que ter paciência para ir ouvir as cassetes. Passá-las para a frente. Tens que ser tu a ouvir. Mas tens de conhecer dezenas de técnicos com estúdios e leitores de bobinos e de cassetes que te fazem essa passagem. Preciso de um bocadinho de tempo. Mas tens de ser tu a ouvir. Não vai dar um bocadinho de tempo. Recolhi canções de amor que fui fazendo desde 2012 até agora e fiz um disco que vou editar agora. Mas não será com a banda de rock cristão? Ou será que era uma boa ideia? Se calhar é. Bom. Se calhar é. De qualquer maneira, o disco... O nome é O Tempo das Andorinhas. É o tempo. E o subtítulo é Canções de Douro de Corno. E gravei 16 temas. E agora vamos ver como é que aquilo vai ser editado. Espera. Está acabado? Está feito? Escrevees-te tu? Sim. Então só falta fazer uma sessão de estúdio com os arranjos para cordas e... E poder-se-á dizer, Manoel João, que é uma coisa... É uma coisa séria. Portanto, é uma coisa... Não há ali... É o teu lado... Epá, é um momento romântico. Eu não acho que a música romântica seja uma coisa... Série. A música romântica pode ser séria. Sim. Em determinadas circunstâncias. Se nós estivermos numa circunstância romântica muito séria e levarmos aquela música muito a peito, será uma coisa muito séria. Sim. Agora, dentro do susto, não é propriamente baixo. É ridícula, não é? Porque todas as cartas são ridículas. Mas olha, o teu projeto Corações de Atum... Corações de Atum? Corações de Atum. Corações de Atum era romântico, não é? Era uma coisa romântica e séria. E o título veio de um disco que gravei com o Chegum de Galarza, que foi o último disco que o Chegum de Galarza, o mestre, pianista, gravou com o mesmo título. A banda depois pediu emprestado esse título do disco para o nome da banda. E, aliás, neste disco, temos dois elementos dessa banda a tocar. E temos um elemento da banda almóndega, que é o João Lucas, no piano. Temos um elemento do Zena para a 10.000, que é o Beto. E temos um grande músico de jazz, que é o Carlos Barreto, também. Pois é, e outros. Mas eu ouvi Corações de Atum e são músicas muito bonitas, nada a larves, muito bem tocadas. Aliás, é uma característica que tu também rodeias sempre com excelentes músicos. Portanto, isto é um projeto que tem muito pouco de... muito pouco de na pá 2000, não é? Tem a tua voz. Sim, porque o que acontece é, a partir dos anos 90, a banda é na pá 2000, a maior parte do pessoal queria ser mais rock. E aquelas músicas de género Menino Azul e que são mais xalala e mais pop, não lhes pareciam tão interessantes. E por isso é que eu desloquei parte do meu repertório para os Irmãos Catita, que era uma coisa mais... É um softcore. É um... Saudo-cançonetista. Exato. Sado-cançonetista. Saudo-cançonetista. Temos que falar também dos Irmãos Catita, que é outro projeto extraordinário. Há que dia que é o softcore, é na pá 2000 softcore. É, é softcore, mas tem letras piores que na pá 2000. Nós vamos tocar no... vamos ter um especial 25 de Abril, vamos tocar 25 de Abril de madrugada, vamos entrar dia 24 ainda, às 11 e tal, e passamos até às 3 da manhã a tocar algumas canções do Zé Mário Branco e de outras pessoas assim, do Zé Afonso. E sobretudo canções nossas e canções do tempo do Salazar e do Caetano, que são... Do chamado Nacional Cançonetismo. Sim, e também canções de intervenção anteriores. Portanto, nós temos canções como o Adeus Guiné, não é? Como é que era essa música? Só me lembro de agora do princípio, Adeus Guiné, de voltar e tal. Como vou-me embora, Moçambique, vou voltar para a minha terra, mas outro qualquer que fique para defender Moçambique, de quem nos quer fazer guerra. Vou, mas levo em pensamento o tempo que lá cumpri, mas a pátria precisar, eu voltarei para lutar, e até para morrer por ti. Portanto, isto é uma música... Isso não é extraordinário. Músicas com esse senhor... Isso é uma música bastante fascista. Fascista, mas romântica. É o chamado fascista romântico, não é? Sim, pá, provavelmente os russos sentiram a mesma coisa agora em relação aos seus queridos irmãos ucranianos e vice-versa. Pronto, e com muito amor e muito... Aquilo é amor. Aquilo é amor. É amor de irmã. É muito amor. Irmãos Catinta, portanto, esses não estão a morrer, esses estão alive and kicking, não é? Não, esses como já morreram, ressuscitam de vez em quando. Não, mas vamos tentar fazer um ensaio, porque queria tocar duas ou três canções. Estás com o Gimba, não é? Eu estou com o Gimba de vez em quando num projeto que é trio, que é o Vera Power Trio, e pá, porque o Gimba sabe mil canções, e eu sei mil canções, e portanto, quando queremos assim uma... quando temos um gig levezinho, num sítio pequeno, e não sei o quê, com pouco dinheiro, vamos entrei-lo de vez em quando, não é de vez em quando. Essa caixa de música que é o Gimba, não é? É pá, o Gimba é um gênio. É sim senhor. E tenho que voltar aqui ao Malupeleza, já foi entrevistado pelo Malupeleza, e aqui no Malupeleza, não aqui, no outro estúdio. O Gimba ainda tem aquele bar? Não. Eu acho que sim. Tem aquele bar ali na Calçada do Combro, ali ao pé da Calçada do Combro, do outro lado. Acho que sim, mas não tenho a certeza. Bem, vamos às perguntinhas dos nossos patronos, se me permites, Manoel João, vamos aqui à pergunta do Tom Sawyer. Ana Pá, aqui está a personificação do conceito Malupeleza. Manoel João Vieira, na minha humilde opinião, claro. A minha pergunta é, se eu acreditasse em Deus, a vida faria mais sentido? Boa conversa. Obrigado Tom Sawyer. Isto de resto, já que eu não estou a explorar ainda, o grupo de rock cristão, e se calhar é a altura certa para falarmos sobre isso, sobre Deus, Cristo, queres responder a esta pergunta já assim, te sofre? Sim, em relação a Deus, eu, assim, eu posso não acreditar completamente em Deus, mas prefiro não me meter muito com Ele, porque no caso de Ele existir, pode ser que sofra repercussões, porque os Deuses podem ser vingativos, eu não sei. Achas que o Deus a existir pode ser ferido? Epá, tu já viste como é que está o mundo? Já. Se ele existir, deve ser um gajo tramado, não é? Deve estar, sim, sim, sim. É isto, é com esse sorriso e assim. Não sei, não sei. E assim, é assim. Eu prefiro não, portanto, mas não, mas eu acho que, claro que a vida faz mais sentido se acreditarmos em qualquer coisa fixa, como um Deus, um Deus a partir do qual nós podemos tirar regras, mais ou menos, regras éticas, morais, comportamentos, etc. Depois também há as regras éticas e morais sem Deus, mas pronto. E tu, de onde é que vais buscar as tuas regras éticas e morais? Se é que as tens. Esta é uma boa pergunta. Não, não, acho que todos nós fomos, nós levámos com bombardeamentos, eu pelo menos na minha altura levei com bombardeamentos de ética e moral, pá, das pessoas com, sei lá, dos meus avós, dos meus pais, da televisão, dos professores, mas tive sempre uma opinião mais ou menos, sempre, tive sempre com um pé dentro e outro fora dessas, desse tipo de ideias. Mas depois, mais crescido, hoje, Manoel João? É assim, do ponto de vista científico, eu acho que se existe ou não uma organização ou um tipo de lógica no universo, poder-se ir a falar mais facilmente num Deus. Se não houver um tipo de lógica no universo, mas existe algum tipo de lógica em algumas coisas, mas noutras não, portanto não sei, não sou, não sou suficientemente formado em ciência e teologia para poder responder. E filosofia? E em filosofia só tirei o liceu. Portanto, nunca foi a temática que te interessasse. Não, interessou-me, interessa-me, mas o que eu chego à conclusão é quanto mais se lê, mais ficamos, é interessante, mas mais relativizamos as várias ideias. E vamos dos confundidos, se calhar, não é? As várias ideias. E vamos dos confundidos, se calhar, não é? Começamos a perceber um bocado de história da filosofia, não percebemos nada do absoluto. Pois. Mas o absoluto pode ser um sentimento, isto é, nós podemos ter um sentimento do absoluto sem querer, a qualquer momento, e com certeza que tu já tiveste, qualquer um de nós já teve um sentimento parecido com o absoluto, ou com 12 anos de olhar para as estrelas, ou numa outra situação qualquer, um sentimento dessa transcendência, de toda essa coisa que nos envolve, mas isso é uma coisa que não sei se é muito fácil de treinar para diariamente ter esse sentimento, se calhar é isso que fazem na igreja. Exatamente. Mas eu não, o meu problema com a igreja, eu quero acreditar, mas há qualquer coisa na pronúncia e na forma de falar dos padres que me quebra um bocado, por exemplo, eu posso ver uma pintura do Tintoretto e achar aquilo com um tema bíblico e achar, pá, isto é do Eu acho que os católicos sempre foram para, sempre correram para Deus através de intermediários e através de imagens e de conversas, não tiveram aquela coisa dos protestantes de falarem diretamente com a igreja, não é? E eu sinto que esses intermediários, pá, hoje em dia, pá, não são da qualidade dos antigos. Por outro lado, há mais liberdade. Por outro lado, há um padre que se chamava, não era Dom Maroto, era, não é Dom Maroto, é Dom Maroto, era um padre que foi acusado a determinada altura de ter pecado e os padres chegam-se à conclusão que pecam. Pecam é pouco, sim. E a minha ideia, no meu grupo de rock cristão, era eu ser o primeiro a pecar, mas pecar, para já, só com pessoas adultas. Certo. Com consentimento. Pessoas de... Mas com consentimento. Com consentimento de pessoas adultas e de outro sexo, para já, pelo menos. Sim, por começar. E de preferência, pronto, e pergunto sempre, posso? Havia um personagem de uma telenovela que dizia, posso penetrar? Isso, posso penetrar? Era assim, era. E acho que isso é o mínimo da educação. Exatamente. É que é o básico. É o básico. Outra pergunta, outra pergunta dos nossos patronos. Sejam patronos, não é Luque Beleza. Temos poucos patronos. Estão a sair embora. É paciência. É o que é? É a vida. É a vida. O polícia sinalar, que por acaso resulta ser maneta. Não é um grande nome para o patrono. O polícia sinalar, que por acaso resulta de ser maneta. Nunca vinha um polícia sinalar maneta. Mas era do Caraças. Não era do Caraças, um polícia sinalar maneta. Sim, mas eu gostaria de dizer que, se o polícia sinalar maneta tiver uma prótese, pode fazer quase... Não, não pode fazer algumas coisas. Eu acho que os polícias sinalares fazem sinais com a mão inteira. Sim. Portanto, se fossem fazer sinais assim, seria difícil um maneta. Mas se for com a mão inteira... Não, pode. É só fazerem isto? Sim. Não, pode. Não, pode. Não é articulação. E se for só a mão... Exato, se for só a mão, dá. Para ter uma tábua. Se for aqui o braço e feio... A questão é fazer corninges, isso é que não dá. Isso é que não dá. Isso é que não dá. Bom, então, o polícia sinalar, que por acaso resulta de ser maneta, pergunta. Viva a lorde, Manuel João Vieira. Manuel João, explica-nos aos que não sabemos, aos que não sabemos, o que era o movimento homeostético e se ainda está ativo. Um abraço. O movimento homeostético era um grupo de putos da Escola de Belas Artes, que fez algumas exposições em conjunto, apesar de os seus estilos serem bastante diferentes uns dos outros, e que se encontraram ali, fizeram uma revista de grupo e durante algum tempo funcionaram. funcionaram. Mas a partir do momento em que saíram da escola e começaram a envolver-se com o mundo das galerias e houve algum afastamento e parece-me que... É engraçado que um dos membros do grupo, o Fernando Brito, também está neste momento a pintar e ele disse-me uma coisa engraçada que é, epá, eu não bebo até ter estas pinturas acabadas. Portanto, tenho que-as acabar depressa. Ele, por acaso, é co-escritor de muitas letras do Zena Pá 2000 e dos irmãos Catita. E, portanto, continuo a participar com ele nesse tipo de coisas e com o Pedro Proença e com o Pedro Portugal também. O movimento está ativo? Existe? Sim. Aliás, estamos a fazer um grupo para defender a arte portuguesa, tipicamente portuguesa, que é o grupo etnoestético, é uma associação etnoestética, com o fito relevante de observar e de salvar a arte portuguesa, sobretudo de salvar de si própria. Mas tu tem que explorar aqui mais isto. Esta tua vertente artística plástica não é muito conhecida, não é muito... Tu não... Tu podias utilizar o teu... a figura de Manuel João, vocalista de vários projetos musicais, para, entre aspas ou sem aspas, vender o pintor. Sim, eu tinha uma coisa, eu tinha um processo parecido com o Zena Pá 2000, com uma figura, com um personagem da arte, que é o Orgasmo Carlos. Sim, lembro. E o Orgasmo Carlos é um pintor dos Palop, e é um pintor que pega na arte contemporânea de uma maneira, ao mesmo tempo, ingénua e crítica. E, ao mesmo tempo, eu, nesse grupo do Orgasmo Carlos, não pinto nem desenho, faço outras coisas, esculturas, fotografia, etc. E é um grupo aberto, fizemos uma expressão na sala de viado, em que havia sete ou oito pessoas diferentes que estavam a participar naquele grupo, o Orgasmo Carlos, que é o tipo que tem uma biografia falsa, etc. E acho que é um dos projetos de arte contemporânea mais interessantes, nos quais participei, apesar daquilo que é, obviamente, cómico e da parte da palhaçada, uma palhaçada mais apalhaçada do que o jovem F-Boise e outros personagens, assim, da história da arte contemporânea. E o que me parece é que eu, enquanto artista introspectivo, pintor e desenhador, não consigo estabelecer um personagem se não, não consigo, a narrativa que eu tenho é a narrativa que está patente nas imagens, são as imagens, são as imagens que deve falar por si própria. Não consegues ser uma pessoa? Não faz sentido, eu posso fazer de conta que sou uma pessoa que faz aquelas coisas, claro, reparem, e posso pôr dois bigodes, mas é estar, digamos, eu tenho um, imagina que eu tenho aqui um bom linguado, um linguado grelhado, e que o linguado está ótimo. Epá, mas já agora, vamos-lhe pôr mostarda e não sei o quê, tal em cima e não sei o quê, epá. Vai estragar o linguado. Há coisas que, por isso é que eu faço arte contemporânea, na arte contemporânea consigo, e fiz uma exposição, aliás, com o Pedro Portugal e com o Pedro Proença na Galeria Valbon, com projetos de arte contemporânea, sobretudo esculturas, que eram mais próximos desse tipo de personagem, do personagem do artista contemporâneo, do artista que ele próprio, é o seu projeto artístico, cuja própria imagem é também uma obra de arte, etc, etc. Portanto, e foi interessante, mas é mais uma coisa, é mais uma coisa. Eu digo isto porque, pronto, já estou a acompanhar há muitos anos, sei quem tu és, eu acho que, claro, sei que tu és um pintor, mas eu não consigo, nunca acho que nunca vi uma obra tua. Este é o Dom Gastão. Quem? Esse macaco que está aí. O macaco é o Dom Gastão. É um, que é um grande pintor. É um grande pintor. Eu, por acaso, não tenho aqui as nossas, as nossas, os nossos filmes na Bienal de Istambul, eu e uma jovem coreana. Eu não, eu. Sim. Portanto, neste caso, a máscara é mesmo uma máscara. E o que estava ao lado era uma instaladora, é o quê? É a minha secretária, que é uma boneca de borracha. Mas está a dizer, ah, também toca. E o que é que ele está a cantar? Ah, neste caso, sim. Esta máscara é a máscara do Gastão, mas eu acho que... Ah, isto é a miúda nazi. Pois está, mas é o Gastão com a voz do Manoel Jó. O Gastão tem a voz do Manoel Jó. Sim, mas é que o Gastão tem aquele violão d'Angre, que é cantar umas cansonetas, mas ele é basicamente um artista contemporâneo. Sim, mas esta... Eu tenho que fazer-te esta pergunta. Tu não achas que as tuas personas artísticas, musicais, depois não minam? E não descredibilizam, com muitas aspas, isto tudo? Sim, sim. A seriedade da arte. E mesmo, por exemplo, nos anos 80, 90 e mesmo 2000, o artista era normalmente uma figura que se vestia de preto. E com cascola e tal. A sobriedade, a elegância, o minimalismo também no vestuário, que neste momento já não está em voga tanto. Mas isso denota uma visão da arte como uma coisa séria e uma coisa com a qual não se pode brincar, como a religião. Há uma coisa com a qual não se pode brincar, também aí, que é o mercado da arte. Em Portugal, não é? Porque no estrangeiro, na Alemanha, brinca-se com essas coisas, organiza-se, embora seja tudo montado de uma forma um bocado forçada. Isto é... Porque é cool, é cool brincar. O humor é uma questão que sempre fugiu um bocadinho a tudo aquilo que é um sistema fechado, centralizado e que vai buscar dinheiro. Sim. Vai buscar muito dinheiro, como é o caso da igreja, ao caso do negócio da arte. Pronto. É complicado. E o negócio da arte, neste momento, está baseado em ideias pedagógicas muito infantis daquilo que é o politicamente correto. Eu ouvi dizer que agora o próprio Picasso é vilipendiado por ser uma espécie de agressor sexual ou ser um tipo heterossexual egoísta ou uma coisa assim. Quer dizer, vão chatear as pessoas, enfim. De qualquer maneira... Há uma wokeness... Há cada vez um... Portanto, este problema do politicamente correto é um problema sem saída. A única coisa que eles podem fazer é começar a encontrar coisas que foram politicamente incorretas para trás. Exato. Porque é a única maneira do politicamente correto crescer. Existir, sim. Exato. E, portanto, ele vai continuar a alimentar-se disso e vai continuar a... Portanto, é uma espécie de... O politicamente correto está certo. Eu acredito nas coisas. Eu acho que é... Que não se devia violar outras pessoas, por exemplo. Claro. Acho que não se devia agredir outras pessoas. Acho que existe até uma lei. Sim, sim. Acho que já se fizeram leis. Acho que já se fizeram leis, sim. Agora, o que eu acho é que a partir do momento em que essas coisas ganham pernas, andam sozinhas. E neste momento o mundo... parte do mundo da arte contemporânea é dominado mais pelo tema, por aquilo que é o tema, e o tema é político e ético, neste caso, do que propriamente pela parte estética. A parte estética está a voltar, mas não com o mesmo fulgor que tinha antes. A parte estética é nós olharmos para uma imagem e vermos que a composição... Pronto, vermos que uma imagem fala de maneiras que não são maneiras verbais e que não são facilmente sistematizadas de uma forma... e catalogadas de uma forma verbal. Escapam a isso, não é? E o que as pessoas tentam, então, é pegar em temas que sejam fáceis para qualquer atrasado mental perceber, para justificar uma obra de arte. E, portanto, esse é o negócio de muita da arte contemporânea. É possível... se eu quiser encontrar aqui um quadro teu, como é que... onde é que eu encontro obras tuas? Eu tenho um site que é mjvieira.com e... olha, aquilo é do Orgasmo Carlos, aquela que tem a Miluís Porcos. Deixa eu ver, onde é que é? Aquela do Cristo na Cruz também é do Orgasmo Carlos. Aquele personagem é o próprio Orgasmo Carlos. Eu acho que já o entrevistei. Agora, teria que se pôr pintura, Manoel João Vieira, pintura, uma coisa assim, para ver uma pintura... e acho que... é mesmo... tem que se escrever mesmo. Já ganaste mais dinheiro com os quadros? São pinturas e desenhos meus, sim. Já ganaste mais dinheiro com... é o Santana Lobestal e a pessoa minha. É, isso era uma coisa sobre Lisboa. Já ganaste mais dinheiro com os quadros? Não sei. Não sei. Ao todo, se eu fosse verificar quanto é que ganhei a vender pinturas e quanto é que ganhei... Eu acho que devo ter ganho mais dinheiro com a música numa altura em que estava a fazer o... fiz para aí dois ou três anos no Cine Arte, porque era todos os fins de semana e ganhava-se muito bem em cash. Deve ter sido a altura em que eu ganhei mais dinheiro. De resto, a venda de pintura sempre foi uma coisa muito equilibrada. É estável? Não é tão volátil assim como... A não ser na altura, talvez um bocado aqui na altura do confinamento, que houve aqui algum problema, mas também com a música. Então é isto? Isto é a tua linha? O teu traço? Algumas, algumas são. Isto, sim. Eu faço muitos desenhos a preto e branco também. Essa pintura que está aí amarela com um arco, com um arco amarelo, não sei o quê, é uma pintura ainda do fim do movimento homoestético, por exemplo. E o que é que caracterizava esse movimento? Para já a diversidade dos estilos dos seus membros. O teu era... Por outro lado, uma união em determinadas coisas. Por exemplo, nós tínhamos uma ideia acesário verde. Achávamos que aquela coisa no campo, eu acho, a musa que me anima. E nós estávamos ainda muito ligados àquilo que são as nossas raízes e as nossas raízes na terra, no campo, nas terras dos nossos avós, portanto, isso era uma coisa que nos era muito comum. Portanto, havia a temática do campo. A temática do apego às nossas origens e, portanto, não éramos citatinos. Portanto, eu acho que isso era uma coisa que nos unia. Se vocês tenham estilos todos diferentes, devia ser o heteroestético, não é? Devia ser homoestético, não é? Portanto, uma coisa é homo, outra coisa é homéo. Homeo tem a ver com homeostasia. Ah, ok. Equilíbrio. Equilíbrio. Ok. Homeo, sim, sim. Equilíbrio. Homeoestética. O equilíbrio dentro da... Da diversidade, lá está. Não é? Sim, senhora. Acho que nunca tinha visto... Portanto, são... Ah, isto... Aquilo em baixo... Não sei se está aí. Houve uma coisa que eu fiz, que foi, transladei a minha casa, de Campo de Orico, para um edifício público, que foi a Cordoaria Nacional. O teu ateliê ou a tua casa? Não, a minha casa. A tua casa é o teu ateliê? Em Campo de Orico é aquela casa... O teu ateliê é na tua casa? O meu ateliê era... A sala maior da minha casa é o meu ateliê. Neste momento tem obras. É isto? Sim, isto é a sala redonda, que é... que é o escritório. Eu também tenho uma peça, que é uma escultura no relógio, mas... Então cederam tudo... Isto é um dos quartos que foi para a Cordoaria. Ok. E, portanto, foi uma coisa montada com o auxílio do Fernando Maluco, que era um carpinteiro carpinteiro da televisão, que foi carpinteiro. Trabalhou muito com o meu pai. Como é que ele se chamava? Fernando Maluco. Fernando Maluco. Fernando Maluco. Fernando Maluco, mas é assim... Chamava-lhe o Maluco, porque ele é um bocado surdo e dizia mais coisa de vez em quando. E foi um trabalho, pá, titânico mesmo. Uma coisa... Não me meto noutra coisa assim. Quer dizer, se me meter numa outra coisa assim, tenho que arranjar pessoas para fazerem aquilo por mim, não é? Pois é. Mas foi interessante. Depois disseram, é pá, e se já alguém fez uma coisa parecida e não sei o quê. Olha, nós agora somos Maluco Beleza Show, temos aqui uma componente de show no Maluco. Já vamos continuar a nossa conversa. Se me permites, Manoel João, vou chamar aqui o nosso convidado, Andrés. Não é para ver o que é. Será vá? Será? Será vá? Será vá? É assim. Ui, que vem acompanhado. Não há palmas. Pá, vamos bater nas palmas, Manoel. Palmas aos artistas, não temos público. Cantor, compositor natural de Vila Nova de Gaia. Vieste de Vila Nova de Gaia diretamente para aqui? Sim. Muito obrigado por teres vindo, André. Participaste na mais recente temporada do The Voice Portugal com o grupo Good Habits, sobre o single Alguém, revela que é um retrato, entre aspas, é um retrato sincero do processo de superação pessoal após um relacionamento tóxico. Opa, nada como passarmos aqui por um bom drama para nos inspirar, não é? É verdade. Vais cantar dois tempos. Queres falar um bocadinho mais sobre ti, André? Sim, eu já, para já, estou aqui acompanhado do Zé Diogo na guitarra, que também acho um aplauso digital. Sim, sim, claro, claro. Digamos, não é? E sim, sobre mim, eu participei no The Voice com o trio Good Habits, é verdade, mas nós individualmente temos os nossos objetivos e o meu objetivo sempre foi muito as minhas originais e lançar-me a mim enquanto artista. Já conhecês o Manuel João? Não. No Anapá 2000, nunca viste um concerto do Anapá 2000? Já ouviste algum tema do Anapá 2000? Já ouvi falar, já. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ouvir. Acho que não. Nunca, nunca descobriste. Eu também vou tentar que o meu filho nunca descubra. É? Tu quantos anos tem o teu filho? Dois e meio, vai fazer dois e meio. Vai acontecer, vai mesmo acontecer um dia. Sabes que o teu pai fez esta noite? Tu já ouviu, não estás assim, nenhum tema do Anapá 2000? Eu acho mesmo que não. Lamento. O Inacional é um dos temas do Anapá 2000. É, sim, 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 sim. Chama-se apropriacionismo e apropriação. Vais cantar dois temas, Karma e Alguém. Queres falar um bocadinho sobre o primeiro? Sim, eu vou começar pela Alguém. Alguém é o meu novo single, lancei há pouco mais de uma semana e acho que acima de tudo é uma música de liberdade. A liberdade que encontrei depois, lá está, desse término. Do tal relacionamento. É verdade, é verdade. A liberdade que sentia quando acabei esse relacionamento e acho que me inspirou tanto que saiu esta música. Muito bem. Bora lá, André. Força. Vamos a isto. Tudo começou quando cheguei mais perto Tudo ficou incerto Eu perdi-me em ti Foi quando mudou a pensar que foi em vão Em vez de perderes a razão Perdeste-me a mim Embora tenhas deixado lá fora A parte de ti que não mora Eu sempre pensei que ia dar Mas agora eu já só penso na hora Em que nada mais importa Aqui não quero ficar Se esperas que eu volte e vá lá estar Cansei de pensar que vais mudar Foi sem ti que me encontrei Dei-te tudo até demais, eu sei Para agora seres só mais um alguém Alguém Quantas vezes eu tentei perceber o teu mundo Estavas-te sempre a fechar Enquanto eu queria falar Pensei que fosse normal estar Pensei que fosse normal estar assim Foram tantas noites sem dormir E eu Eu punha a culpa em mim Embora Tenhas deixado lá fora A parte de ti que não mora Eu sempre pensei que ia dar Mas agora eu já só penso na hora Em que nada mais importa Aqui não quero ficar Se esperas que eu volte e vá lá estar Cansei de pensar que vais mudar Foi sem ti que me encontrei Dei-te tudo até demais, eu sei Para agora seres só mais um alguém Alguém Se esperas que eu volte e vá lá estar Cansei de pensar que vais mudar Foi sem ti que me encontrei Dei-te tudo até demais, eu sei Para agora seres só mais um alguém Alguém Que vais mudar Agora tu és Só mais um alguém André, não voltes Não voltes Não voltes, não voltes Tu não voltes Obrigado André, voltas no final Para mais um músico Então, onde é que isto veio? André João A política Ainda te interessa Ou nem por isso? Ou nunca te interessou? Não, a política interessa No sentido em que É um objeto interessante E é um objeto que determina Parte da vida das pessoas Os políticos são mediadores Entre as pessoas que têm poder E as pessoas que têm menos poder Sim E ou estão completamente do lado Das pessoas que têm poder Ou fazem uma espécie de Árbitro, uma espécie de intermediário Ou no caso da Da ideia Comunista Não, eles seriam Mesmo Os árbitros que fariam com que Toda a gente fosse igual E portanto Portanto Mas isso parece que não está muito na moda E acho que o que está agora na moda É realmente Por exemplo Nós temos Um exemplo da crise de 2007 Não é? Em que os bancos Ficaram sem dinheiro E foram as pessoas Foi o governo Os governos Foram buscar o dinheiro para os bancos Ao bolso das pessoas Não é? E portanto Eu acho que dá para pensar um bocado Eu acho que a política pode ser uma coisa muito lucrativa Por um lado Mas por outro lado Também podia ser um serviço público Pode ter esses dois lados Deveria ser Mas quando pergunto Se alguma vez te interessou Ok Na ótica do utilizador Na ótica do cidadão Acho que nos devemos interessar todos Não é? Mas tu enquanto agente Enquanto ator Mais Passo aqui a redundância Mais ativo Candidataste A cargos importantes da nossa nação Interessava-te genuinamente a política nesse sentido? De fazer Ou aquilo foi um ato de provocação Quer dizer Da agitação Eu interessa-me o delírio em política Sim E o Donald Trump Por exemplo É o exemplo do delírio em política Não é? E portanto E que ninguém levava a sério Não é? Até Diferentes de falar Acerca da mesma coisa No fundo é É brincar um bocado com Com a vida das pessoas E com a seriedade Eu gostei de fazer este personagem Isto foi aliás em 2001 Que comecei a fazer E isto partiu de uma ideia De fazermos um programa de televisão Chamado O Candidato Vieira Que nunca E então resolvemos fazer na internet E depois o resultado foi que as pessoas começaram a querer assinar Mas nós não percebemos nada de estrutura política E portanto as pessoas assinaram Mas tinham que assinar em duplicado E depois precisaríamos ter tido uma equipa de 10 ou 15 pessoas Para recolher as assinaturas Mas tu poderias efetivamente recolher Eu poderia Opa Sabes que eu falei com o Tino de Rancho Ele disse Se vocês tivessem feito isso em 4 ou 5 restaurantes Num sítio restrito Para não irem buscar freguesias Tipo de Ponta Delgado Porque nós arranjávamos as assinaturas em concertos Tipo em Coimbra Com estudantes Pessoas de Ponta Delgada Pessoas de Bragança E às tendas precisávamos de uma equipa de 500 pessoas Precisávamos de ter um partido Para gerir Para conseguir realmente É porque aquelas assinaturas têm que ir todas a uma junta de freguesia Para nos reconhecerem Sim, sim Portanto era impossível E nós só percebemos isso mais tarde Mas foi muito divertido Foi muito divertido Mas Imaginarias Ok Levar isso para um patamar Mais a sério Ok Vamos levar aqui o game E Sim senhor Vais a votos Vais És convidado para Eu dava um rim Para te ver Para te ver em debates políticos Aquilo que eu tinha Aquilo que eu tinha prometido era O que é que Qual será a primeira coisa a fazer Quando te tornares presidente E eu disse Obviamente De mim Claro que isso ainda dá um espaço de tempo para falar E ter uns programas e dizer e falar Sim, sim E portanto Mas como dava dessa batalha E as Eras menino para ir a debates televisivos Sim, claramente É lindo Aliás Isso seria uma Seria A ideia seria introduzir A linguagem do non-sense Na política, sim Digamos literário Mais surrealista No meio daquilo que é o non-sense O aparente O aparente senso Sim Da política, não é? Sim Que o próprio também é non-sense Mas é o non-sense Fabricado De outra forma, não é? E não seria interessante Apesertia Fazer isto de novo É muito cansativo Apesertia ter um Raio de um De um gabinete De crise É muito complicado Precisava ter Olha, por exemplo O Tino O Tino conseguiu Precisava ter um tipo De apoio desse género Tipo Ter uma equipa Mas tu terias força anímica Tu? Tu, vontade Eu teria força anímica Se tivesse uma equipa Se não tivesse eu Que me preocupar Com pormenores Como E agora é preciso Não sei quanto Recolher votos E agora é preciso Não sei o que E tal e falta Tal máquina Tal estrutura Não, porque eu já Estive nisso E já pensei nisso E já trabalho nisso E já não tenho Não é muito interessante Sim Não é muito apaixonante Acho que é giro Exatamente Participar nos debates Escrever discursos Entrar nesse universo Eu acho que faria Isso é interessante Agora, por outro lado Eu acho que mais do que nunca agora Percebes? Mais do que nunca Agora com o aquecimento global E o estruturo da civilização Isto é tipo O que se passa na área internacional E na política Internacional É um desmato Ou desfalo Cada um faz pior que o outro E até Até a derrota final Mas até aqui Até aqui Na nossa política doméstica Não seria interessante A ver o Manoel João Agitar um bocadinho as águas Eu acho que sim Eu acho que aliás É a única esperança Não só para Portugal Como para a humanidade Estás a ver? Como tu concordas? Eu acho que é a única esperança Eu tenho uma receita Eu tenho uma receita Que só eu tenho Estás a ver? Já estás a fazer isso Tenho uma receita Que só eu tenho Contra Injustiça social Contra o aquecimento global Contra a guerra A fome A fome E consigo fazer de Portugal O país mais importante do mundo Assim Em meia hora Faço um telefonema E em meia hora Portugal fica o país mais importante do mundo Mas as pessoas As pessoas estão muito deprimidas Estão tão deprimidas Que não conseguem ver a luz É um problema Mas olha Eu consigo E eu gostei Isto que é um problema É um problema É um problema Não conseguem As pessoas não estão preparadas Eu acho que as pessoas Não estão preparadas para isso Eu acho que Eu acho que devia haver Mais preparação As pessoas deviam ser mais preparadas Mas sem o candidato de Vieira Para fazer as escolas preparatórias Para preparar Isto é uma pescadinha De rabo na boca Digo Uma pescadinha de rabo na boca Pode ser boa E pode ser má Mas neste caso De facto quando falas nisso Há esperança para a civilização Claro Mas as pessoas têm que Têm que se mexer um bocadinho Não é? Sim Sim E à séria Não é brincar As pessoas não É assim Nós neste momento Temos as coisas organizadas Para pensarmos O menos possível E Será que há alguém Que lucra com isso? Será que é Uma conspiração internacional? Não é uma conspiração internacional A tua culpa é de quem? Das pessoas? Não há os eles Não há eles Somos nós A culpa é de um sistema Mais ou menos complexo Neste caso O nosso sistema E o sistema que ganhou A Guerra Fria Se vocês lembram Foi o sistema capitalista Porque havia um sistema comunista Que eu não acho Não sei se era assim muito comunista Porque aquilo havia no fundo Uma minoria Que estava ali a gerir A gerir ali uma coisa A capitalizar com isso Mas vem que não havia uma Porque pode haver um comunismo Vou dar um exemplo Antes da implantação Do Partido Comunista As fábricas Na Rússia Elegiam de três em três meses Um representante Para ir falar com os outros representantes Aquilo era um caos anárquico Mas era Tinha um fundo democrático E Quando veio o Partido Comunista E também para se protegerem E tinham que se proteger Porque tinha uma alta de gente Que ia contra eles Eles resolveram Que era o partido Que resolvia isso E em vez de ser um gajo eleito Não era o gajo do partido E a partir daí Acho que se Minou Aquilo que podia ser Uma revolução Um bocado mais Mais justo Mas E depois A partir do momento Em que houve Imediatamente Guerra Contra Contra esse sistema As coisas As coisas só foram piorando E a guerra Só piora as inflamações Variadas Portanto Neste momento Eu posso dar A paz na terra Às pessoas Mas as pessoas Têm que se esforçar um bocadinho Porque tu não vais entregar A paz na terra Assim de uma beijada Não Não, não, não Eu tenho São umas gotas Eu também tenho umas gotas Que dou Assim, um elixir E as pessoas Estavam a um bocado Daquilo E ficam Fichos Não há a venda Na internet Tem que ser Tem que mandar pelo correio Pelo CTT Olha, sabes o que é A venda na internet? Olha aqui a passagem Que eu vou fazer Farmas Isto também Isto que está aqui Nosso patrocínio No Maluco Beleza É Proses A Proses gosta do Maluco Beleza E o Maluco Beleza gosta da Proses E se vocês gostam do Maluco Beleza Vocês também têm gostado da Proses Porque eles apoiam-nos E temos coisinhas boas Para vos mostrar Nomeadamente Os míticos Ou as míticas Manteigas de amendoim Entre outras coisas Não é Ana? Entre outras Muitas coisas Que a Proses nos oferece Mas hoje O destaque Vai só Para Manteigas de amendoim Já provaste Manteigas de amendoim? Se eu já provei Manteigas de amendoim Entre outras coisas Entre Entre outras coisas Eu acho que o melhor É barrar realmente A manteiga De amendoim Entre outras coisas E depois Isto não é um apelo Ao cunilingus Reparem Mas Entre outras coisas Para todos os gostos também Chocolate Caramelo A clássica Estou a tentar levar este momento O mais sério possível Isto é ótimo Sim Com colagênio Canela Nozes coco Amendoim crocante Biológico Opções que nunca mais acabam Entre as que deixei aí em cima E as que tenho aqui comigo Eu vou destacar três Então E a primeira É esta Que é Protein Coco Crisp São ótimos É crunchy É crunchy É a opção perfeita Para todas as pessoas Que se preocupam com a nutrição Agora imagina isto Entre outras coisas Entre outras coisas E adoro Manteiga de amendoim Com uma textura crocante É uma combinação maravilhosa De apenas dois ingredientes De alta qualidade Amendoins Crocantes E proteína Portanto podem Tem sabor a chocolate quente E chocolate Também Tem esta opção aqui Aliás A seguir vou falar sobre outra Que é Que é Freaking good E a freaking Ah não Isto é a choco butter É choco butter É qualquer coisa Esta tem 16% de proteína Sem açúcares adicionados Sal Ou corantes É ainda Uma fonte de fibra Para terminar Eu vou terminar isto Com uma ganda novidade Com uma prósia Sempre nos habituou Que é isto Então Ah mas o computador Não está a querer É isto Que é isto Isto é uma novidade É uma novidade Manteiga de amendoim Em pó Pode usar depois no treino E onde é que eu ponho isto Para smoothies Para batidos proteicos Recarrega as tuas baterias Com um batido delicioso Da proteína whey E manteiga de amendoim Isto é novo Aliás Olha só Pode usar É como água em pó É como água em pó É como água em pó Vamos fazer manteiga de amendoim Com este pó Bolos batidos Perfeições ao estilo asiático Bolachas ou iogurte Esta é a grande novidade Dentro das novidades Da próxima Vou experimentar isto Das manteigas de amendoim E não se esqueçam Entre outras coisas Entre outras coisas Há também Entre outras coisas O cupão UNAS10 Para usarem E abusarem Nas vossas compras Porque além dos 10% De desconto direto Tem também ofertas Que só este cupão Vos oferece Só este cupão dá Vejam 10% de desconto direto É logo E a seguir Flocos de aveia grátis Toma 100% clara de ovo líquido Maravilha 6 wraps de trigo integral Toma lá pesquinha UNAS10 É incrível E super vantajoso Já sabem Saite da Prodes Echem o vosso carrinho Com a manteiga de amendoim Entre outras coisas Eles aí ocupam UNAS10 E sejam felizes Com a Prodes Que nós também somos Está aqui Está aqui E pá Isto é pelo CTT? Isto é pelo CTT Sim Tu nunca provaste nada Da Prodes Tu tens cara Que nunca Eu se for presidente Eu faço uma fonte De manteiga de amendoim No meio de Lisboa Sempre a jogar? Sempre Ah isso é que era Era uma grande ideia Sim A primeira fonte Se eles me apoiarem Com certeza É pá vai A Prodes A Prodes apoia Diretamente à fábrica Abre-se umas canalizações Diretamente da fábrica Para Lisboa E sempre para jogar Manteiguinha de amendoim Ganda ideia Eu acho que Temos que ser Uns para os outros Temos que nos untar Temos que nos untar Temos que nos untar E vos untar Muito obrigado A Prodes Pelo apoio ao Maluco Beleza Usem o cupom Nas 10 Nas vossas compras E está aqui uma novidade Que eu desconhecia Todos os dias Há coisinhas novas Manoel João Manoel João Um ator Eu não tenho assim Muito jeito para isso Tu achas Não te gostas de ver Como ator? É pá Quem é que gosta Quem é que gosta De se ver Há tantos Tantos Manoel João Tantos Tantos Que se gostam De ver Que gostam Muito de se ver Mas nunca vais Muito a sério Isso É pá O meu problema É que Quando tu tens Várias coisas Para fazer Há umas Que fazes melhor Outras Que fazes pior E Há umas Em que investes Mais E outras Em que Investes menos Eu basicamente Eu aceito Normalmente Os convites Para participar Em filmes E coisas assim Nunca deixei De aceitar Nada Mas Normalmente Concentro-me Noutro tipo De trabalho Já fizeste Muitas coisas Já fizeste Tens noção Do teu Portfólio Houve uma altura Em que tinha É pá Televisão Fizeste televisão Tipo séries Sim, não é? Eu acho Que sim Fiz umas séries Entrei agora Também numa série Agora há pouco tempo Que é A Matilha Fiz o A Matilha? É Estou a fazer Não sei se se pode dizer isso Mas entrei Eu lembro-me Quando era puto Entrei num filme Do Pedro Costa E coisas assim Ah, mas ainda não eras O Manoel João Cantor, não é? Se calhar já era Já eras? Devia ser E Entrei em algumas Porcarias Interessantes Olha, o Mundo Catita Foi Sim, mas isso é outra Isso aí E participei Numa telenovela Da TV É isso Telenovela Acho que tinha visto Uma telenovela Participei Numas séries Mas sobretudo Em filmes Como é que foi? Tu foste a ator Telenovela Não, João? Foi uma coisa Que tal? Aliás Tinham-me Falado Foi no tempo Agora Do confinamento Sim E eu estava a fazer Duas posições E falaram-me A fazer um papel Maior E um papel mais pequeno E eu disse Mais pequeno Porque tinha aquelas posições Que tinha ali Os calendários Sim Para fazer E afinal O papel mais pequeno Mesmo assim Ainda foram Ainda te roubou muito tempo Não, foi muito interessante Fez-me lembrar Uma mistura De estar outra vez No liceu Com estar na tropa Uma coisa assim Porquê? Não sei Que pela disciplina Alguma disciplina E o pessoal E as conversas E não sei Que tem qualquer coisa De liceu Não sei explicar As conversas De bastidores De saldo de atores Lembraram-me um bocado De liceu Com quem é Contracenados? Lembro-me Contracenei Epá Uma grande senhora Uma grande senhora Que não posso dizer Agora aqui o nome E várias pessoas Que são grandes senhores Grandes atores Eu não vou estar aqui A preferir uns nomes Em relação aos outros Portanto Prefiro que as pessoas Vejam Vejam a obra Vejam a obra Porque são pessoas Realmente excepcionais E gostei muito Foi uma experiência Maravilhosa Ter trabalhado E ainda aproveitei Vejo como tu sabes E ainda aproveitei Para fazer alguns vídeos Com alguns atores Para fazer uma pequena pesquisa Sobre Quais são as ideias deles Em relação ao que será o mundo Daqui a 50 anos É tão mentira isso É verdade É tão mentira Então vá à mostra Vá à mostra É tão mentira isso É tão mentira Não é verdade É tão mentira Não se pode mostrar Mas eu mostro isto a ti Então peraí Eu vou Deixa cá ver Agora aquilo fica aonde É tão mentira isso Ok Aquela coisa Os estúdios da TVI Ficam aonde? Ficam na plural Plural fica aonde? Aquilo é É ali para os Norte Lisboa Bucelas Bucelas Ora Bucelas Não, não, não É mentira É muita mentira Bucelas Tenho aqui Vídeos com pessoas A falar Estou-te a dizer Variados Sobre Esses assuntos Isto era eu Isto é uma atriz Isto é uma atriz E tenho aqui uma figurante Tenho um vídeo muito bom Com uma figurante Se quer não podes mostrar Acho que não deve ser permitido Não deve ser permitido Mas não está feito Não está feito Eu queria fazer mais Queria fazer isto Mas a ideia é compilares isso tudo E depois usares em Alguma coisa especial Exatamente Coisa que eu nunca vou fazer Mas é uma ideia É uma ideia Também fiz a mesma coisa Em inaugurações De exposições Variadas Fiz vídeos do público E do que é que o público acha Mostrando o que é que os artistas acham Não sei o que Que é muito divertido É divertido É uma mania É uma mania Portanto Tu colecionas opiniões Eu conheço Sim Coleciono algumas opiniões E acho isso interessante Mas não sei porquê Eu sou amador Não tens uma visão profissional da coisa Não sabes para quê É despropósito Olha Fala-me Fala-me da Temos aqui mais duas perguntinhas Mas fala-me da tua Da tua Componente Da tua vida Componente empresarial da tua vida Porquê que és empresário da noite Porque és um empresário da noite Eu sou sócio Eu era sócio Com 0% Não, não Tinha 5% Do Maxime Ali na Praça da Alegria E o que eu fazia Basicamente era trabalhar Na programação Basicamente era isso Portanto o meu trabalho De programação Não recebia dinheiro Em troca Tinha 5% Mas também nunca ganhamos dinheiro Ok Neste momento Que passámos Que passámos Para o Titanic As condições mantêm-se? Não podíamos utilizar o nome Maxime Porque foi comprado Para fazer agora Aquele hotel Com aqueles shows Sim Tivemos que mudar o nome E como era ao pé do rio E como o nível de mar vai subir E resolvemos chamar-lhe Titanic E as condições são as mesmas Portanto Formalmente não és sócio Não, não Eu sou sócio Não sou sócio gerente Mas sou sócio E sou o diretor da programação E que tal essa experiência? É pá Dá uma trabalheira Dá uma trabalheira Na realidade Eu estou lá também Para poder ter um sítio Onde possa tocar Portanto Porque tu escolhes de ti próprio Não é? Tu faz programas de ti próprio Não Eu costumava escolher-me Uma vez por mês Mas depois apareceu Umas coisas melhores E acabava por não tocar Também aconteceu isso Muitas vezes Sofreste muito com a pandemia Claro, não é? Todos nós Eu diverti-me com a pandemia Porque estava Em casa da Bruna Almeida Na Messejana A fazer diretos online Com uma guitarra E quase todos os dias Diverti-me a fazer aquilo Bebi um copo de whisky Pois mas isso não deu dinheiro Dava-te Às vezes dava Eu dizia Deem qualquer coisinha Mandem qualquer coisinha Para o número tal E davam Mas às vezes Eu enganava-me E dava-lhes o nibirrado E depois só via isso Dois dias depois Epa, não recebi nada agora Ou valem a receber por ti Ou valem a receber por ti Portanto Mas foi divertido Porque Obrigou-me A confrontar-me Com o meu repertório todo E com eu não saber Tocar algumas músicas Lá muito bem Mas foi giro Voltar a rever o repertório Serviu portanto Para isso Mas durante meses Estares a tocar 10 músicas por dia Ou 15 músicas por dia Vai lá, 10 Durante meses Dá 30 dias Dá 300 músicas Portanto Isso foram vários meses E quase um ano Portanto Foi muita música São muitas músicas Sim, mas tu enquanto empresário Não gerente Pronto Experiência-se que haste uma coisa Que Opa Eres só o performer antes E de repente Teste também o gajo Que tem outras responsabilidades Basicamente a minha responsabilidade Dependia-se mais com a programação Ah, ok E basicamente O que dava trabalho Era programar Depois promover Fazer Ser o Relações Públicas também Fazer a parte visual Da programação também Chatear as pessoas É pá Mandem convites Façam isto E pronto E chatear as pessoas Para irem lá As pessoas que eu queria Para irem lá Sim Pessoas que eu não achava Muito boas Depois sentia-me mal A dizer É pá Se calhar Não é bem isso E tal Portanto Era complicado E depois A partir de determinada altura Agora Depois da pandemia Comecei a fazer A gerir Outros programadores Ou curadores Cujo gosto Cujo gosto Eu gosto Cujo gosto Cujos curadores Escolhia curadores Agora neste momento Estamos com Estamos com uma pessoa Que está a tratar disto Agora estes últimos meses Mas eram variados Inclusive Um deles era Por exemplo O Carlos do Sabotagem Deixou de ter o Sabotagem Por exemplo É pá Aproveita Vamos fazer aqui Uns concertos Falei com Um amigo meu Do clube de Vila Real O Marinho Que fez 400 mil concertos No clube de Vila Real Que era um sítio maravilhoso Agora passou Para os maus hábitos No teatro de Vila Real Para fazer também lá Um escudo Portanto Pegava em pessoas É pá Não me queres programar Aqui umas coisas Porque às tantas Comecei a pensar Isto é Há pessoas que sabem Mais do que eu Sim Nisto E há pessoas que sabem Mais do que eu De música A seguir aos anos 90 Do que eu Porque nós Às tantas Que queiramos Ou não Nós acabamos É muita informação Sim E precisamos De filtros E precisamos De pessoas que nos ajudam Tu não ouves rádio O que é que tu ouves Ouves rádio Ouves que está a bater Eu ouço Quando não estou Quando não Quando estou no carro Faço zapping na rádio E quando há uma coisa Que eu gosto Fica ali Ok Mas lá está Mas os teus ouvidos Não estão despertos Para coisas novas Sim Sobretudo para a Rádio Maria Mas A minha preferida A Rádio Maria Para a Rádio Maria A Rádio Maria Sim É uma coisa cristã Eu gosto de rádio Não sei porquê Estava mandando a Rádio Amália A Rádio Amália é outra coisa Mas não A Rádio Maria não existe Epá Eu De vez em quando Ouço músicas porreiras E coisas que vêm na rádio E em várias rádios diferentes E E aí Ficam algum tempo E há coisas do Caraças a acontecer E há coisas do Caraças a acontecer Eu próprio vou Às vezes ao Titanic Ver coisas que foram escolhidas Por pessoas que eu escolheste Que eu próprio Sim E que são coisas Há bandas do Caraças a Dora Olha, a rádio que eu ando a ouvir agora mais É a Vodafone Rádio Vodafone Vodafone FM Muita música portuguesa Também passa por lá E Pronto Fica aqui o meu O meu props Para a Vodafone Que aposta em música portuguesa Fiz, diferente É uma rádio jovem Mas Não é aquele funk Brasileiro Que ouvimos De outras rádios jovens Duas perguntinhas Para finalizarmos este Maluco Beleza Com o enorme Manuel João Gustavo Vieira A minha pergunta Para o Manuel Como aconteceu com muita gente nos anos 80 Eu conheci Era para a 2000 pela primeira vez Através do programa Pop-Off E o Pop-Off Pop-Off com o Gimba Exatamente Que impacto e mudança na tua carreira Achas que teve esse programa Na altura em que havia Programas sobre música Na televisão Pop-Off Procura aí imagens do Pop-Off RTP Pop-Off E havia Como é que se chamava O realizador do Pop-Off Agora não me estou a lembrar Era ele forte Isso já não me lembro Isso já não é Não era José Era António Forte Era um tipo E apresentava Essa miúda A miúda A miúda também da rádio Como é que ela se chama Então Fala-me destes tempos Epá Nós nessa altura Quando gravávamos um disco Tínhamos Epá Nós Havia muitas bandas Havia muitas bandas Nos anos 80 Nós não éramos propriamente Nos favoritos da rádio De maneira que ficávamos muito contentes Sempre que aparecia qualquer coisa Para poder E você tinha a preocupação De fazer uma ou duas músicas Que pudessem passar na televisão? Epá O nosso primeiro disco Só tinha uma música Que não podia passar na rádio Que era a Marilu Todas as outras músicas Marilu Deixa-me ir Todas as outras músicas Era a Bonita que troga a lotita O meu coração palpita Tra-la-lá Pula com o picô Eram passáveis Eram todas passáveis Portanto o que é que aconteceu Foi que as pessoas Não nos passavam Por causa de uma música Ah era ao contrário Havia uma música maldita Que lixava tudo o resto? Exato Não, mesmo assim O Es Cruel apareceu Um bocado Durante algum tempo Na rádio E depois o segundo disco Já tinha Em vez de só uma música maldita Já tinha cinco ou seis Mas a maior parte das músicas Eram sempre músicas Que se podiam passar na rádio Mas a Rádio Renascença Onde estava registado Que uma louca na cama De Marco Paulo Não podia passar Tinha como regra Que nenhuma música De agora Ou do futuro Dezena para 2000 Alguma vez Poderia passar Eram proscritos? Ficaram proscritos? Proscritos? Não Até ao infinito Portanto Se acreditarmos Será que ainda está em vigor Essa regra? Eu sei que o Frei Hermano da Câmara Não foi proibido Mas nós fomos Mas Epá Eu acho que nós Até nos divertimos Eu não diria Que me divertia Nos concertos Os concertos Eram sempre o mesmo concerto Que é Quando um tipo Está com uma garrafa De whisky na cabeça Inteira É sempre o mesmo dia É o dia da garrafa De whisky É um bocado Como aquela coisa Da marmota Quando tu bebes Aquela garrafa De whisky Entras na dimensão Whisky E é sempre a mesma noite Isso é interessante Eu assisti Uma dessas noites E entrevistei-te A seguir É um desses espetáculos Era muito whisky Era demasiado whisky Fala-me disso Epá Basicamente Eu tinha uma compulsão Para beber em palco Só em palco E antes de ir para o palco Também para aquecer Não é? E depois Como já estava aquecido Depois do palco Continuava a beber O que é curioso É que depois Ficava com uma formidável ressaca E não bebia Nos outros dias da semana Até o próximo fim de semana Em que ia ter outro concerto E que voltava a fazer a mesma coisa Portanto era um bebedor Forte Hard drinker Mas de fim de semana Bebedor E outras coisas Conjugadas com o álcool Tudo ao mesmo tempo E começou a ser um problema Ou não? Não Nunca chegou a ser um problema Neste momento Comecei Comecei Só comecei a beber menos Pronto Para ver se não Não ia desta para melhor Pois E também para emagrecer um bocado E agora Neste momento Estou com um problema no joelho Acho que vou pôr um Então Vou pôr uma prótese de Robocop Aliás Todo eu quero Ver se sou Robocop Queria também dizer que Depois de estar completamente Robocopizado Depois quero que o meu cérebro Seja um cérebro novo De inteligência artificial E depois assim Vou poder ser Uma espécie de Presidente ciborgue Que é o que E depois posso fazer Vários duplos Clonar Para governar o mundo Isto não é uma conspiração É uma realidade Mas olha Tu com um cérebro IA Ou AI Depois também ias pintar muito bem Estás a par aí Da cena do AI Sim, sim Aquilo faz umas combinações Um bocado estranhas Aquilo Até tu conseguires Que uma combinação Que tu tens em mente Aquilo resulta sempre Uma coisa diferente Daquilo que tu estás a pensar Ok, vamos combinar isto Com aquilo e com aquilo Não, não, não Aquilo tem que ser muito bem controlado Para realmente Fazer uma coisa Que tu já estejas a visualizar antes Mas o que é que é? Achas isso Tens uma opinião Acho que vai ser Uma coisa do Caraças Ainda está Ainda está um bocado na infância Mas vai ser uma coisa do Caraças Achas que vai ser uma coisa do Caraças Acho que porquê? A partir do momento em que tu consigas Utilizar isso como um instrumento Sei lá Como tu Quando tu estás a fazer Por exemplo Uma mistura De imagens diferentes Como aquelas pessoas Que fazem imagens projetadas E fazem uma imagem E depois projetam outra E fazem Uma mistura de várias coisas A AI faz isso Na sua versão mais Mais emberbe E depois faz passar aquilo Com uma espécie de degradês Pixelizados E não sei o que Aquilo ainda está muito na infância O que eu estou a dizer A partir do momento em que tu consigas Ser mais preciso Nas instruções E elas sejam mais De compreenderem melhor Tu precisas Quase de uma AI Dedicada A ti próprio Para conseguir Utilizá-la Como um instrumento Isto como artista plástico Agora que faz coisas Sozinho Coisas muito interessantes Faz Sim, mas tu enquanto artista plástico Porque já há umas vozes Já se fazem coisas Com AI Em artes plásticas Já se faz há algum tempo Mas há vozes Muito Muito Temerosas Sobre o futuro Da arte Como artista Como é que vês Pois é isso Uma máquina Olha, como artista Estou-me rigorosamente A cagar para isso Porque acho que O cérebro humano É estúpido dizer isso Mas acho que o cérebro humano É muito 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 mais complexo Do que a inteligência artificial O cérebro humano Não é só o cérebro É o cérebro Misturado com muitas outras coisas E não são só os sentimentos Há muita coisa Eu acho que A inteligência artificial É um repositório imenso É uma biblioteca enorme De Verbal E de imagens Muito limitada ainda Mas que pode ser ilimitada Mas que só essa simples conjugação Não permite Que funcione Como um cérebro humano E como E como uma comunicação Então humana Pelo menos até agora Agora que tem coisas E descobertas Que se forem manipuladas Por nós Porque é assim É um instrumento Sim É um instrumento Uma guitarra pode ser muito boa E pode-se tocar sozinha A si próprio Mas é preciso Percebes Há coisas que Há aquele pedal incrível Que faz aquele efeito Mas ainda é preciso O pézinho humano É preciso Há uma coisa Que tem a ver Com Com uma parte Mais instintiva E animal Se quisermos E menos Animal quase E menos E menos programável Que eu que acho Que é mais importante Nas obras de arte Vamos finalizar Com a última pergunta Do nosso patrono Que é Ajuda-me O Moraes Transmontano Manuel João Opiniões Acerca da minha cidade Vila Real E na qual tens sido tão feliz Para já Estamos a partir de um princípio Que tens sido feliz Ou foste feliz Em Vila Real Conferes? Eu dei aulas em Vila Real Para há uns 6 ou 7 anos Aulas de quê? Aulas de uma disciplina maravilhosa Chamada Teoria e técnicas Da criatividade Que quando eu fui para lá Era uma disciplina Baseada sobretudo Em artes visuais E na construção De objetos plásticos Mais ou menos Simples Só que eu levei aquilo a peito E comecei a estudar A teoria e as técnicas Da criatividade Há um livro sobre a criatividade Escrito por um tipo Chamado não sei o que Osmond Nos anos 40 e 50 Que foi o gajo Que inventou Aquela história De juntar a mata de pessoas Para tentar ter uma ideia E dizem as coisas Mais disparatadas Possíveis E depois vão Afinando até As coisas possíveis Como é que aquilo se chama? Eu próprio Não sei Oh, sou professor Sou professor Sou professor, não se lembra Procura aí De qualquer maneira Como é que se chamava o apelido? O Osmond Osmond Não me lembro do outro nome O Osmond Ou sei que aparece aí Qualquer coisa Book Sim, de qualquer maneira Mas estiveste sete anos lá? Sim, de qualquer maneira Começámos a trabalhar Aquilo era um curso de teatro Começámos a trabalhar Sobre escrita Escrita de guiões Sobre imagens Sobre cenografia E portanto Basicamente Tentava-se Fazer um bocado E acabámos por ter Peças de fim de curso Baseadas nesse tipo de trabalho Multidisciplinares Uma delas chamava-se Zapping Era uma mistura de Tudo desde aquilo que as pessoas Ouviam no café E anotavam Até Shakespeare Até uma notícia no jornal Estava tudo misturado E acabava por haver Nessas vozes que se cruzavam Acabava por haver um O equilíbrio mais ou menos coerente Havia outra que foi uma ideia Perfeitamente estúpida Que eu já tinha tido Que era uma espécie de Rambo Mas era o Rambo português Que era o Nando E era um gajo Que tinha vindo Da Guerra do Ultramar Que era numa província Que não existe Que era a África Central Portuguesa Em que os amigos dele Estavam lá presos Pelos comunistas E ele tinha que lá voltar E ele tinha É complexo Mas era mais ou menos Houve uma performance Depois apresentaram isso? Fizemos uma peça de teatro Mas lá que está Com diálogos escritos Pelos alunos Coisas assim E tiveste a viver Em Vila Real Esses anos todos Ou ias e vinhas? Não, eu tenho uma casa Em Vila Real E quando tinha as aulas Em Vila Real Tentava concentrá-las Todas numa semana Para não ter que ir e vir Passavas uma temporada? Sim, passava uma temporada De mês a mês Ou de dois a dois meses E recomenda-se a Vila Real E ainda tomei banho no Corgo Tomei banho no Rio Corgo Algumas vezes E ainda bebi qualquer coisa ali Naqueles edifícios Enfim E no clube de Vila Real Ia lá de vez em quando Ver umas bandinhas Que era porra Vila Real é uma cidade Tem um problema Que não tem um centro histórico Está misturada A parte da arquitetura Anos 80 e 90 Com a parte da arquitetura histórica É assim um bocado Desconcertante Mas é uma cidade do Caraças É uma cidade universitária Tem uma universidade do Caraças E este curso de teatro Podia ir mais longe também Olha Temos O que é que temos aqui? Muito obrigado João Giovanni Bem-vindo Obrigado por seres nosso Mexiz Seguidor Não, apoiador Apoiante Apoiante Há alguma coisa aqui a referir? Tenho aqui uma pergunta Então vá Se puder Já alguma vez Primeiro Respeito máximo Porque acho que És dos poucos artistas em Portugal Que eu nunca ouvi A queixar-se Da falta de apoio Para arte Põe mais a aguinha Mais a aguinha E se alguma vez Sentiste que a tua arte É incompreendida E se sim Se gostas disso Eu acho que Em primeiro lugar A primeira coisa Que eu Quando eu Eu sempre quis fazer Banda desenhada Desde os seis anos Que fazia banda desenhada E nunca pensei em fazer arte E quando comecei A fazer música Ainda fazia banda desenhada E encontrei aquele E o meu pai Era pintor E era um E era um grande pintor E Eu e os meus irmãos Conseguimos com a Câmara de Chaves E com E com E com Vidago E ouro E outro Conseguimos fazer Uma casa-museu Onde está exposta A obra do meu pai E que tem E que tem Exposições O artigo de exposições E concertos e tal E que é difícil É difícil manter Com programação Porque são Precisos apoios Mas de qualquer maneira O que eu estava a dizer E já me estava a afastar Da pergunta É que a primeira vez Que fiz alguma coisa Eu fiz Muitas imagens Eu vim da banda desenhada Que estavam mais ou menos Eu não sei o que E às tantas Houve uma imagem Que eu fiz Que de repente Não compreendi E que E que de repente Não compreendi Parecia ser uma imagem Que eu estava a ver Do exterior Como se fosse outra pessoa Que tivesse feito aquela imagem E portanto A partir desse momento Que eu percebi Que havia uma outra pessoa Que não eu Que podia fazer imagens E que vinha De certa forma Da minha mãe Da minha mão Que havia outra coisa qualquer A partir daí Comecei a gostar Portanto Não compreender Não compreender essa parte Foi isso que me encantou E portanto Eu acho que Não compreender Não é muito importante Acho que O encantamento É mais importante Olha que belíssima pergunta Que fizeste Marco Para esta belíssima resposta Isto é A primeira vez Em que viste uma coisa Que não reconheceste Como tua E que fiz Que era a tua Era a tua mão É que É que despertou em ti Ok Eu quero fazer isto Sim Porque a outras coisas Estavam muito presas Ok Vou experimentar fazer isto Vou experimentar fazer aquilo E E foi preciso Foi um Eu estive um ano Nas Belas Artes Sem E parece-me que não evoluía Até chegar A essa pintura Concretamente Que de repente Me fez levantar Um bocado do chão E a partir daí Houve uma altura Houve uma altura Que eu achava Que era o máximo E depois A partir de determinada altura Quando começas A ficar velho Começas a perceber Que não és o máximo Que ser o máximo Ou se fores o máximo Também não te adianta de nada E portanto Tens que trabalhar humildemente Tenho que um espírito cristão Lá está Porque de facto Aquilo que tu tiras Daquilo que fazes São os ensinamentos Ou os vislumbres De uma parte Pode-se chamar o inconsciente Se quiseres Qualquer parte Que tu não Controlas E não controlas De certa forma Mas isso é Um ponto de vista Inconsciente Que está Do surrealismo Que está datado Embora volta a ser Utilizado sistematicamente Mas Eu não vou falar Sobre artes plásticas Porque é uma seca Porquê que é uma seca? Dizes que é uma seca É uma seca para ti Ou para os outros? É uma seca Por sistema Ah pá Eu leio livros Sobre isso E às vezes Penso Foda-se Porquê que eu leio isto? Isto é chato Isto é muito chato Eu acho interessante Acho interessante Eu também acho interessante Eu acho que Deveria haver mais gente A explicar arte A explicar Para a forma mais 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 acessível possível As pessoas querem ter As pessoas são Hoje em dia Monotirizadas Como Para ver arte Como nos coteiros Como vão ver agora E depois explicam-lhes Como é que devem ver a arte O que é que devem achar As obras de arte Muitas delas são feitas De forma a serem compatíveis Com os preceitos E os preconceitos Que estão na moda Vigentes Aquilo que disseste há pouco Mas sempre foi assim Sempre foi assim Quando as obras de arte Expunham-se Mostravam cenas da Bíblia Sim Também eram Também eram Também era A ideologia A cultura vigente E havia muitos pintores Que com aquela ideologia Se furtavam E faziam coisas Completamente fantásticas Que não eram bem Também Foi numa altura Em que a pintura Estava no seu esplendor máximo E É que se não fosse A pintura sacra Não é? Estamos a falar disso Não é? Não se desenvolveu técnicas Sacra e não só Portanto no Renascimento Havia muitos Colecionadores Já privados Que Tenho um amigo meu Que diz que A arte só começa a ser arte Na arte moderna Que isso só consegue Isso só aparece Com o impressionismo E com a revolução Não sei o que Há pessoas que acham Que acham isso Isto é Os problemas Paradigmáticos Da arte Moderna Só começam a existir Ou da arte Ou do conceito da arte Só existem a partir daí Mas não sei Eu não concordo Isto agora ficávamos Mais uma hora A conversar Na boa Sobre arte Fui visitar o museu Guggenheim Em Bilbao Não sei se conheces Já lá foste Sim, sim Havia lá Umas coisas enormes De metal Do serra Aquelas esculturas enormes Lá fora Em ferro Forjente Sim E foi super Coisas que eu não entendo Coisas que me impactaram Outras que Mas eu acho que é importante Nos pormos à arte Ver se nos impacta De alguma maneira Mesmo que não a compreendamos É pá Eu fui há muito tempo E já não lembro qual era Lembro-me das coisas do serra Que não eram as que Mais me interessavam Mas lembro-me delas E não lembro das posições Que estavam lá dentro Que me interessaram Portanto há coisas estranhas Olha, muito obrigado Mais uma vez Manuel João Por teres vindo É sempre um pouco Desconcertante Conversar contigo Mas é isso que É isso que é fascinante Estás de facto mais calminho Estás mais calminho É velhice É velhice Com menos sentido do humor E vou-te dizer outra coisa Vou-te dizer outra Isto passa como um daqueles programas Que é feito de si Lembro-te de estes programas Eu não lembro É feito de si Há quanto tempo não dás uma entrevista? Não é assim Por acaso Talvez há um ano Que não dei uma entrevista Talvez Não faço a menor ideia Mas soube bem Eu fico muito contigo Espero que Olha Eu tenho Eu tenho o máximo de respeito Por ti Porque tu és um gajo Já fizeste parte Da minha adolescência Eu ouvi muito E na Pai 2000 Quando era puto Depois entrevistei-te sempre Como disse no início Com muito respeito E sempre muito nervoso Porque tu és um gajo Muito desconcertante E acho que E muitas vezes Levas esse desconcerto Acho eu A um limite Quando tu não respeitas As pessoas E olha E estás-te a cagar E olha É o que sair E acho que comigo Sempre tiveste Alguma consideração E quero-te agradecer Eu quero-te agradecer Mas também todos sabemos Que estou aqui Porque sou acionista Da manteiga de amendoim Mas pronto Muito obrigado Manuel João Foi muito difícil Ter-te aqui E continuar a admirar-te imenso E vamos lá para essa campanha Para a próxima presidencial Qualquer essa fonte A jurar Manteiga de amendoim Ad eternum Em Lisboa É na Pá 2000 Sigam É na Pá 2000 No Instagram Sigam também André Seravá Que é Tavares ao contrário Oi Eu disse Eu disse Boaida rápido Teste rápido Não foi ok André Vamos fechar contigo Queres-me falar Sobre o Karma Sim senhor O Karma Pronto A música fala Sobre Karma Surprise surprise É auto-explicativo Basicamente de alguém Que Alguém Um outro single Alguém que Que se arrependeu De me ter dado com os pés E se deu uma música Estás a ver Nada como Relacionamento de toques E que se és rejeitado É verdade A vida é a mesma assim Os amores passam sempre Grandes motores É isso É verdade É sempre um grande combustível De criatividade É verdade É mesmo E agora Quem sabe Vou começar a trabalhar Num EP E preciso de É pá É para as que nas-te mais vezes É verdade E partir mais vezes o coração Exato É verdade Vamos fechar contigo André Vamos a isto Isto é Karma Desde o dia em que eu te conheci Soube que o que eu senti Era real Deste esperanças e não sei paraquê Perdi tempo e pergunto porquê Não foi real Será que não percebes? Não venhas atrás de mim agora Eu estou nem aí Já fui embora Agora só te quero dizer Que talvez seja o Karma Que talvez seja o Karma Mas aqui não há drama E não há como escapar Por muito que tu tentes Não vale a pena lutar Contra o Karma Contra o Karma Não é nada fácil O que vai volta sempre Isto aqui não é diferente E sei Por muito que tu tentes Não vale a pena lutar Contra o Karma Contra o Karma Não é nada fácil O que vai volta sempre Isto aqui não é diferente E sei Por muito que tu tentes Não vale a pena lutar Contra o Karma Ainda te vejo em todo o lado Mas não quero Saber mais de ti Nem mereces todo o tempo Que eu perdi A escrever isto para ti Ainda te vejo em todo o lado Mas não quero Saber mais de ti Nem mereces todo o tempo Que eu perdi A escrever isto para ti Talvez esteja o Karma Mas aqui não há drama E não há como escapar Não vale a pena lutar Contra o Karma Contra o Karma O que vai volta sempre Isto aqui não é diferente E sei Não vale a pena lutar Contra o Karma Contra o Karma Na 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 Talvez seja o Karma Mas aqui não há drama E não há como escapar Por muito que tu tentes Não vale a pena lutar Contra o Karma Não é nada fácil O que vai volta sempre Isto aqui não é diferente E sei Por muito que tu tentes Não vale a pena lutar Contra o Karma Contra o Karma Muito obrigado Obrigadíssimo Obrigadíssimo Beleza Beleza Beleza